Hoje eu vou fazer um campo de futebol e um futebol 100% funcional no Minecraft 1.18 E o melhor de tudo, vai ter jogadores pra jogar comigo Pra quem não sabe, essa aqui é a Vila da Irmandade Aqui eu jogo Minecraft com os meus amigos no qual todo mundo joga e grava todo dia E de uns dias pra cá, tava todo mundo usando roupinha de time Como essa daqui, olha só Mais ou menos assim E como todo mundo tem uma roupinha de time Que por sinal todo mundo fez pelo meme Eu pensei, ah, bora jogar um futebolzinho, né? Fez o bagulho pra fazer funcionar, né? Então, esse vai ser o meu projeto de hoje E se você gostou dessa ideia de projeto e muitas outras que vai ter É muito importante que você aí se inscreva no canal Deixa o gostei e assista o vídeo até o final pra ver tudo, fechou? Enfim, a primeira parte do projeto é que a gente vai precisar minerar alguns blocos E eu tava pensando, peraí, calma aí Eu, 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 eu esqueci vocês Calma aí, deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar vocês aqui Calma aí, calma aí Tá, foi, foi, pronto Eu não tô acostumado a fazer isso não, gente Foi mal, foi mal Então, a nossa ideia pro projeto de hoje vai precisar de bastante coisas E uma área pra poder construir Então, antes de qualquer coisa Vamos ver o local que eu vou utilizar Eu pensei no local, mas eu tenho que ver se vocês vão gostar dele ou não Ó, logo atrás desse vale aqui que tem na montanha da Vila da Irmandade Eu soube que tem uma coisinha legal Tipo assim, eu tava dando uma explorada lá Porém, eu tenho que ver ainda melhor se eu vou querer ou não Só que a treta é que eu vou falar com o Pedrux Por causa que eu fiquei sabendo por aí Que o Pedrux tá com uma ideia de fazer uns projetos meio nóia Então, já que vai ter uns projetos meio nóia Eu quero fazer perto do dele Bom, aqui é uma área muito aberta e eu não quero fazer aqui Acho que aqui não vai ficar tão legal Eu tava pensando em fazer mais pra lá Porém, eu quero falar com o Pedrux antes Mas ele não tá online O Delete tá loiro O Delete tá loiro Se o Delete tá loiro, significa que ele botou a skin dele do Real Madrid Vocês realmente mandaram uma skin de jogador de futebol do Real Madrid pro Delete na hashtag Irmandade Que da hora Pra quem é novo e não tá ligado Todo mundo da Irmandade tá usando skin de time de futebol que vocês estão escolhendo e mandando Então, vocês estão mandando a receita que a Irmandade a gente tá colocando E o Apu morreu Mas o Delete não vai tá na casa dele agora pra gente ver a skin dele Por causa que ele tá junto com o Apu Porque eles estão desmontados no Discord Ó, 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 ó Voltando como se não fosse nada ali, ó Ó, ó, ele andando tristinho ali, ó Porque perdeu tudo Apu perdeu tudo e foi jogar no Grêmio Ó, ele andando lá, ó, 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 ó Ó como vai Aí, vamos ver se o Delete troca alguma coisa legal É Toma aí pra você, vai E bom, antes de qualquer coisa Eu tenho uma coisinha pra arrumar que eu achei muito legal Seguinte Pra quem não tá ligado No último episódio Eu trabalhei numa família de XP Que é literalmente atrás de casa Porém, toda vez que você tem que dar essa volta chata Aí eu pensei na seguinte coisa, né, não, Cavalito? Ó, eu posso simplesmente Fazer uma porta Botar uma madeira aqui E pronto Com esse simples processo Eu fiz uma passadinha secreta Sim Agora, em vez de eu ter que dar toda aquela volta na minha casa Eu só venho aqui Pulo aqui Abro a porta e fecho Ah, e deixa eu mostrar pra vocês Como prometido no último episódio Eu dei sim o upgrade na farm de XP Ó Agora a gente tem Em vez de três andares A gente tem nove andares de cacto Em vez de um andar de bambu A gente tem um, dois A gente tem uns treze mais ou menos E a nossa farm já rendeu, saca só A gente tá cheio de bambu ainda pra esquentar os itens E já esquentamos mais de uma hotbar de cacto E nem fui eu que fiquei online pra esquentar isso tudo, hein Ah, vamos mostrar pra vocês o resultado Vamos ver, ó Vamos travar o funil aqui E vamos deixar a geira no cacto Daí já já a gente pega a XP Vocês vão entender na hora Ih, eu tô nadando todo estranho Eu tô abraçando a parede Enfim, uma coisinha que eu tava pensando também Pro nosso campinho A gente vai precisar de três blocos Não, quatro blocos A gente vai precisar de Concreto verde claro Concreto branco endurecido Teia pra fazer os gols E as sopinhas do time mesmo Acho que só Bom, vamos começar fazendo uma coisinha que é mais fácil Que é o concreto branco E o concreto verde limão Porque os dois usam a mesma coisa Que é basicamente osso Então, vamos pegar a nossa espada E vamos lá na farm de osso que o Apu tem Por causa que ele a gente vai mal à vontade E daí a gente vai formar alguns ossinhos Pra poder fazer os corantes Mas é interessante Então a gente só vem aqui Pula nesse buracão E agora a única coisa que a gente tem que fazer É derrotar um pouquinho de esqueleto Para a gente poder formar os blocos necessários Para fazer nossa construção Então, vamos ali, vai Ó, a gente pode ficar mais ou menos aqui Com a nossa espadinha Assim Agora a gente espera só um tempinho, tá bom? Ô, ô, cês, cês, cês Cês não acham que eu tô há muito tempo batendo aqui em mob? Gente, já passou dez minutos da vida real Eu tô cansado Peraí, deixa eu só pegar os itens do baú aqui Calma aí, rapidão Ó, vou pegar cinquentinha desse Um pouquinho desse aqui, ó Eu vou pegar três pequinhos de osso Acho que já vai dar Não, vai Dois pequinhos eu acho que já dá de osso Tá ótimo aqui Agora, deixa eu Deixa eu pegar vocês aqui de volta, né? Pronto Tá, agora que a gente tá em casa aqui A gente já tem bastante corante No caso, osso Que vira farinha Que vira corante Que eu não devia ter transformado Porque ocupa espaço no inventário Mas agora já foi Vou transformar tudo, vai E com isso A gente consegue fazer Tanto concreto branco Quanto concreto verde claro Mas o concreto verde claro Falta uma coisinha ainda Que é o seguinte A gente vem na minha farm de XP Que eu havia comentado com vocês agora há pouco E a gente vai botar lá pra funcionar Pra vocês verem como que é Bom, eu já tô com nove de XP Então logicamente Eu vou ganhar menos de XP do que eu deveria Porque você ganha Quanto mais de XP você tem Menos de XP você ganha Mas vamos ver como que tá Nossa farmzinha Só com esses Com uma hotbar que eu peguei aqui Mas esses 20 Então eu tô com nove de XP Pouquinho e 24 Literalmente com menos de 4 horas É ficar Dos meninos online do servidor Não minha Porque de madrugada Ninguém fica online Mas eles estão online Mais ou menos umas 4 horas Do seu servidor E foi isso Então imagina esse bagulho aqui A longo prazo Enfim Vamos subir lá Que agora a gente tem os recursos Pra fazer os corantes Aqui ó Pronto E o corante verde claro Pra quem não sabe É literalmente assim que se faz Porém Eu não sei a quantia certinha Que eu vou precisar Então se eu tivesse um baú Ó eu tenho Boa Ah se bem que eu tenho Um montão de boca Eu uso aqui em casa Eita Que eu uso Pronto Deixa eles aqui Agora eu vou pegar essa minha pá Eu vou encantar Com alguma coisinha Básica mesmo E a gente vai atrás De pegar cascalho Porque cascalho É uma coisa que a gente usa Pra poder fazer Tanto concreto branco Quanto verde Que a gente vai utilizar Na real Pra fazer o cascalho A gente precisa tanto de areia Quanto cascalho Quanto corante Porém O corante Como vocês viram E a areia A gente já tem Então Só tem que achar cascalho A questão é Onde será que é um local Bom deixar cascalho Não bom do 18 Porque mudou todo o mapa Então eu vou ter que dar uma olhadinha Na wikipedia Pra descobrir Mas por agora Só da gente poder encantar Nossa página Vai agilizar muito nossa vida Cara Aqui tem durabilidade 2 Será que vem com eficiência Prefiro pegar eficiência 1 É mais segura Enfim Vamos atrás de um cascalho Ou de casa Eu tô de saída Fala Você tá de saída Então LG Calma aí Calma aí Entra aqui dentro Eu tenho um assunto sério Pra tratar contigo Tá Sentei na cama Vamos conversar Vou sentar no banco imaginário Ó O que que acontece LG Eu não sei se você se recorda Talvez você nem tenha visto ainda Mas eu consegui um cavalo Bem no início da série Ok Lembro Lembro Eu cheguei a ver Eu cheguei a ver Então O que que acontece O House Ele veio pedir emprestado O meu cavalo Acho que ele tinha alguma Exploração pra fazer Só que acontece o seguinte Aparentemente nesse percurso Ele acabou perdendo O meu cavalo Será que não é esse daqui Porque esse que eu achei Numas montanhas E peguei pra mim Só que ele não tava domado Eu que domei ele Então não era Não, não, não O meu cavalo Ele tem as patinhas Brancas LG Ele é todo marronzinho Tem as patinhas brancas E ele é o cavalo mais rápido De todas as montanhas Que tinham lá Então ele é bem rápido Mano Ah, maneiro Maneiro Ó O que que acontece Ele disse que perdeu O meu cavalo Só que aparentemente Isso é migué É a história dele Na verdade Ele tá querendo me trollar Tá Tu acha que ele roubou O teu cavalo então Não, eu não acho Tá todo mundo comentando Que ele roubou o meu cavalo Entendeu Hum, interessante Interessante Pra que você pida de mim nisso Então Eu preciso que você suje Suas mãos agora LG Mas fica tranquilo Você não vai machucar ninguém Ah, ah Fale, fale O que que acontece Eu preciso de alguém Pra me ajudar a investigar O house Tá, tá Ó, mas fica tranquilo Seu trabalho Ele não vai te sujar em nada Ele é bem simples Na realidade Eu vou precisar só Que você vá até a casa do house E pergunta pra ele Se ele não consegue Te vender um cavalo Ou conseguir um cavalo Pra você Em troca da sua ajuda Eu vou te dar Esse presente O que que você acha? Hum, um livrinho de remendo? É, com isso eu vou ter dois Então Interessante, né? Você tá trabalhando aí Com picareta, minerando Eu sei que você tá fazendo Uns projetinhos doidos Vai ajudar, pô Tá, tá bom Então você tem que chegar nele E perguntar se ele viu um cavalo Se ele tá vendendo um cavalo Algo assim do tipo Não, ó Eu preciso que você fale assim Ó, house Você me consegue um cavalo? Tá Você só chega pra ele e fala assim House, me consegue um cavalo Dependendo do que ele te falar É, você fala que Você sabia que eu tinha um cavalo Mas quando você veio falar comigo Eu não tinha mais Beleza? Tá bom Fechou, fechou Tenta coletar o máximo De informação possível Sobre cavalo com ele Demorou? Tá, vou fazer isso agora então Boa, boa, boa Eu vou ficar de longe E aí você me encontra Na minha casa, beleza? Tá, é Você tem uma luleta Pra você poder ficar olhando? Tenho Ah, tá Então A gente encontrou Já já Pera aí Ah, beleza Tá, na teoria Então eu só tenho que falar Com o house Pro aquele livro de remendo Vai ser fácil Eu vou fazer isso, cara Não mexe tudo, mano Ó, gente Eu comecei uma interação Cadê? Agora eu só bati na porta do Hearth Ah, não De novo isso Quem que vai quebrar minha porta De novo? Meu Deus do céu Qual foi, mascaíno? Que, que Ah, para Para aí Colei, colei, Hearth Colei, colei E isso? Esses cara, velho Todo dia não tem campanha não Eu chamo Aí eu grito Hearth Fica quebrando minha porta Tá bom Vou gritar Carmei, Carmei Hearth Aê, tô aqui O Hearth Eu vim falar com você aqui, cara Tá bom, tá bom O que você precisa? O que você quer? Eu tô fazendo uma exploração Que eu tenho os projetos meus para fazer E eu vou ter que andar muito Só que tem um probleminha Eu tenho um cavalo Só que ele é muito lerdo E daí vai demorar demais para andar Aí eu fui lá ver o que o Apu tinha um cavalo e tudo mais Só que eu não achei o Apu e nem o cavalo dele Eu falei Pô, vamos ver se tem alguém online Para me vender um cavalo Para me precisar algo do tipo Você tem um cavalo? De preferência rápido Você falou que foi lá atrás do Apu Mas você chegou a comentar isso com ele? Eu nem vi ele, mano Eu só sei que ele havia Que ele havia Estava lutando com o Ita e tudo mais Lembra que ele estava lutando com o Ita? Não sei se você ficou sabendo Mas então Eu acho que ele estava morto Sei lá E não estava lá Eu não consegui falar com ele não Você não perguntou de cavalo próprio? Não Eu cogitei falar com ele Porque eu sabia que ele tinha um Mas eu nem vi ele Então eu falei Vou falar com o House Que é a segunda pessoa que mora mais perto Então tipo Você é a primeira pessoa que eu estou falando Entendeu? Tá Tá Entendi É Tá É Ó Eu acho que eu posso resolver esse problema Cara Acho que eu posso arrumar um cavalo Você tem um cavalo rápido? Eu acho que eu posso arrumar um cavalo rápido Para você sim, cara Você já tem ele aí? Como que é? Você vai ter que me dar alguns dias Que eu preciso ir lá buscar ele Tá E como que fica? Vai ser no favor? Vai ter valor? A gente te devia uma Bom Você está vendo aqui Eu estou Estou sem proteção Eu também preciso também De fazer algumas missões aí Cara Me arruma uma meia dúzia de diamante Seis diamantinhos então? É Seis diamantinhos Eu faço um peitoralzinho E já fico bom E aí eu te arrumo um cavalo veloz Galopeiro Um alazão Sei igual Tá Uma última dúvida Você sabe dizer tipo Esse cavalo aí Ele já existe? Você vai procurar ele? Sabe algum detalhe sobre ele? É Eu vou procurar ainda Vou ver se eu acho Não tenho nada não Ah Você não tem nenhum ainda né? Não Mas eu sei onde tem Bastante cavalo E eu acho que eu vou achar Um cavalo bom nesse lugar Entendeu? É mais ou menos esse negócio Tá Eu acho que era O que eu precisava então Cara Conto com você nessa Tá bom? Umas 48 horas Tá bom Esse prazo? Ah Que ótimo Tá tranquilo Tá bom Então eu vou começar Já vou dormir lá Pra amanhecer Já vou partir Em busca do seu cavalo Veloz Feito A gente se vê em breve Então tá bom? Tá bom Tá bom Eu vou pegar minha câmera aqui Mas você ignora Tá bom É por causa que eu estou testando Umas coisas diferentes Pronto Relógio do Faustão Camisa do Vasco Eu estou tentando fazer As coisas diferentes Tem que colocar a câmera ali Melhor que eu estou Com a câmera na testa Gravando a minha Fica ali estranho Pelo menos Tchau Se tiver o seu diamante Tá bom E aí LG Calma aí Aqui não né? Vamos para outro lugar Tá demorou Mano Esse cara Mó tempo conversando Cara Eu estava pegando informação Com ele Até esqueci de pegar Uma informação Que era coisa minha Mas tudo bem Enfim Ele quer Seis diamantes Pelo cavalo Ele falou que ele tem que buscar o cavalo Que está longe Demora 48 horas ele falou Mas ele falou que consegue E sabe onde tem O cavalo mais veloz de todos Mano é o meu cavalo Certeza LG pera aí Vou pegar diamante aqui na minha base Chega aí Você vai lá pagar agora Mas eu falei para ele assim Você já tem um cavalo E daí ele ficava meio Então ele não deixou claro O que ele tem Ele falou que ia buscar Tá Tá Beleza Beleza É até bom Porque eu consigo seguir ele A minha ideia É tentar encontrar o meu cavalo Se eu conseguir realmente Pegar ele no flagra Com o meu cavalo Aí a parada vai ser diferente Entendeu? Eu estou um pouco intrigado Para o que vai acontecer Aliás Aproveitando já Eu te convido Para jogar um futebolzinho Depois mais tarde Ô louco Bora Tá aí LG Seis diamantinho Vai lá Apaga o house Porque eu preciso do meu cavalo de volta Tá bom Fechou 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 Tá Mas para de ficar parecendo Se ele ver nós andando junto Ele vai ficar bravo Por causa que ele perguntou Ele vai ser várias vezes É mesmo? É Cuidado Ah não De boa De boa Vou tentar ficar mais escondido Fechou Fechou Ó gente Vou aproveitar que eu vou falar com o Haars lá E já vou perguntar a coordenada De algum bilma de cascalho Vai que ele sabe A gente aproveita e já vai lá E busca os cascalhos Para a nossa construção Vai dar tudo certo Tá bom Vamos chegar aqui Dessa vez não vou nem botar Não vou nem botar minha câmera Que eu quero ser rápido Gente Peraí Deixa eu ver o jeito que ele pediu Aqui ó Haars 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 Não sei de novo Você falou que era para gritar Seu nome eu gritei Que que você foi Que que você falou Para trazer os diamantes Já Então tá 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 aqui Aproveitando Que a gente vai buscar o cavalo Eu já te paguei Você tem coordenada De um bilma de cascalho Para mim passar Cara Mas você já pagou Eu nem peguei Nem achei o cavalo ainda Mas você falou Para trazer já o dinheiro Eita Calma aí Ixi Eu tava usando minha máscara De relaxamento muscular Calma aí É Tá Bom Estranho Eu tenho cara Eu achei Uma montanha gigantesca Quase que inteira De cascalho Eu posso ir lá E pegar a cascalho a vantagem Pode Ela não é minha Eu só achei Caso a gente precisasse mesmo Então eu tô fechando Descola as coordenadas Aí pra nós Anota aí Anota aí É menos 1976 E menos 1574 Tá Menos 1976 Menos 1574 É isso? É A altura é uns 80 Mais ou menos Tá Mas isso é uma dúvida Então se tem no buscar Então é um cavalo Que você já testou Que ele é rápido Um cavalo Que você já domesticou Então no caso Só que você deixou lá Cara Não Eu vou procurar Eu vou ver se eu acho É que certeza Que vai ter um cavalo rápido Lá Eu tenho meio que certeza Mas não é meu ainda não Não é peguei ainda não Tô sabendo Tá bom Arras Tchau Obrigado Tá bom Situação estranha Nem sei o que dizer Sinceramente Enfim É Eu tava pensando aqui Como a gente vai ter que andar pra lá Para as grandes coordenadas Que o House mandou Seria uma boa A gente não ir com o moletom Nosso cavalinho Por causa que vai ter muito oceano no caminho E vai dar problema Então vou passar na casa do Leste Vou pegar mais franguinho Para não ter o que comer E eu vejo vocês lá E ó gente Na teoria Estamos chegando aqui Depois de um bom tempo Mano Foi um local bem distante Ó Cascai Pena que aquele momento Deixar diamante Com base em Base em greve Cascai Ele não funciona mais Enfim Na teoria Pelo que o House falou Aqui é para ser uma montanha de cascalho O cascalho tem ali Mas será que vai ter um montão mesmo? Ah na real tem Ó Tem bastante Tá Então eu vou botar uma câmera ali em cima Para vocês E vamos pegar esses cascados aqui Eu acho que vai ser uma boa Bora fazer isso aí Então Boom Boom Time Lapse E bom Como vocês viram aí na time lapse Pegamos bastante cascai O problema é que Vamos ter que andar um pouquinho Até chegar em casa Agora o quanto Esse é o problema Eu não sei o quanto Eu acho que vai ser bastante Então Eu vejo vocês em breve Quando eu cheguei em casa Só que vai demorar Então Tchau É andar de barco É demorado Enfim Chegamos em casa aqui E temos tudo isso aqui de cascalho A questão é Eu tenho muitos Muitos blocos para fazer Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo né Tá Eu vou começar fazendo de uma forma diferente Eu vou dropar todos os cascalhos aqui Guardar esses blocos de musgo Dropar essas areia aqui E vamos pegar nossos corantes aqui Vai Pronto E agora vamos pular aqui Vamos começar Com o concreto branco Que é o bloco que a gente menos vai precisar Nós vamos precisar de mais ou menos 307 concretos brancos Que dá 4 packs e 51 Então Tá 4 packs E 56 Passou um pouquinho mais certo Agora A gente vai precisar de concreto verde limão Porém Ele vai ser um pouquinho mais complicado Que a gente vai precisar de muitos packs Tá A gente vai precisar de 13 packs e 33 A gente ainda vai precisar de mais areia Tem areia aqui será? Só duas? É Vamos guardar o que sobrou aqui então E vamos pegar mais areia Só que pegar areia dá um certo trabalho Então vamos fazer mais ou menos assim Olha Pronto Hehehe Agora Minha pá Não gastou durabilidade Então significa Que do meu baú isso não veio Agora aqui ó Tem uma Duas Três Quatro Cinco Casas Boa sorte Para descobrir Onde eu peguei Enfim Ó Oito Nove Dez Onze Doze Treze Tem que ser tudo isso daqui Tá Era treze packs e 33 Prontinho Foi Com os concreto branco aqui Que nós vai ter que endurecer ele depois Aí só vai faltar agora as teias Porém as teias é fácil A gente tem uma tesoura aqui se não me engano Só tem que achar Ah não Gastei ela toda né Tá bom Aqui ó A gente faz uma tesoura E só tem que ir numa mina abandonada pegar Então isso é bem facinho na real Mas depois nós faz Ou eu posso só ir naquele spawner Que tem lá embaixo né Acabou no spawner Parece uma ideia boa Só vou pegar um balde d'água por segurança Vai pra lá É pra lá Pronto Peguei uma aguinha aqui da caverna E a descida se eu não me engano Tem uma por aqui né Ó a gente dá a volta aqui bonitinho Ih não trouxe tocha Deixa eu ligar a iluminação aqui ó Só pra vocês conseguirem ver bonitinho no vídeo Que pra mim dá pra ver Mas eu sei que no vídeo fica horrível Eu acho que vocês não merecem uma coisa assim de má qualidade Olha a zumbi zaiada Tá e pra cá vai ter uma mina abandonada Que pra cá vai ter um spawner se eu não me engano Deixa eu ver se eu acerto ó Mina abandonada E ali vai ter um spawner E no spawner a gente pega as teias que a gente precisa Boa galera Só falta uma A gente precisa de estar cinquenta e duas Se a gente tem cinquenta e uma Então Ó ele pode ter Então se eu achar uma teia Tô satisfeito Ó ali Boa E cinquenta e dois E ó não tem mais nenhuma Acho que a gente pegou toda certinho Ou tem mais uma aqui ó Não tem nada Bom Vamos voltar pra casa Acho que vai ser uma boa Porque tem até um caminho aparentemente É tem mesmo Então Boa Como a gente já fez tanta timelapse nesse vídeo A gente já tem tudo E o campinho é uma área praticamente plana Eu vou fazer o campinho pronto E vou mostrar pra vocês ele terminado Acho que não existe necessidade De fazer uma timelapse de um campinho que é simples E eu tenho todos os blocos dele aqui Então Volto pra vocês quando estiver prontinho Pera aí Tcharararam Se passou uma hora da vida real Acabei o campinho Tá mas antes de ir pra lá Eu só vou precisar de algumas coisinhas bem da básica Basicamente eu vou precisar fazer Uma bota vermelha E uma bota azul Porque vai ter dois times O time vermelho e o time azul Sai da frente Apu Cadê os couro? Cadê os couro Apu? Me fala Cadê os couro Apu? Ué Apu não presta Eu perguntei Cadê os couro? Bruninho roubou Deu acho os couro do baú Ele fala Ele devolveu Tá mas Obrigado Apu Obrigado pelos couro Mano Alguém faz um meme tipo Dessa situação E manda na hashtag Irmandade Vai ser tão engraçadinho Enfim Deixa eu fazer duas botitas de couro Uma delas vai ser vermelha E a outra azul Boa Bota vermelha E bota azul Agora duas espadas Na qual a gente vai precisar Conseguir encantar elas Com o Knuck Back 2 Porque só assim A gente vai conseguir Chutar a bola pra longe No futebol Vocês vão entender É por isso que eu nem fui Pro campinho ainda Eu tô preparando tudo Que precisa pra poder Chegar lá e jogar Vocês vão ver Bom Temos um repulsão A gente precisa de mais um Então vamos Vamos trabalhar um pouquinho Gente Calma aí Ó nem pra um dos zumbis Nascer com uma espadinha De repulsão né Aê repulsão Boa Duas espadas de repulsão Duas botinhas de cor Agora a gente pode subir em paz Agora a única coisa Que vai faltar pra gente É um armor stand Mas como que faz um Cara eu acho que usa isso Uma slab de pedra Se eu não me engano É aquela pedra Que é lisa duas vezes Eu não sei se eu vou ter ela aqui Ah eu tenho Porque eu tenho O real eu não lembro Ah eu craftei alguma coisa errada né Daí faz assim né E pronto Eu vou fazer mais um Só por garantia Pronto Ó gente Passou um tempinho aqui E o mano Deletinho Entrou no servidor Vamos chamar ele Pra jogar um fute dos cria Ó esse aí mesmo Esse aí mesmo Delete Aparece aí Aparece no quintal Tô aqui na casa Tô aqui Delete explodindo o seu muro Delete Eu vi vai Eu vou ter que ver Quem que fez isso aí Deixa eu ver aqui Tem uma placa ó Tem uma placa Eu tenho uma suspeita aí Mas não vou te contar não Não vou te contar não Eu te avisei Vem Depois tem que ver O que que é Ô Délia Tira essa armadura aí Por favor Calma aí Deixa eu jogar uns lixo fora aqui Então Pera aí Pronto Dá eu Valeu Valeu Tá aí Toma aí Você quer que eu deixe no meu inventário Por enquanto Se você não tiver espaço mesmo Não Eu tenho aqui bastante lixo mesmo Nem ferrando Você é o MC Deletinho do rodo Que que é isso Que que é isso aí Não 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 sei se é Mas É que o MC Pose Ele é Falamenguiço Você tá com roupinha do Flamengo Aí também Eu falei Tá ligado Ah Peguei a primeira skin Lá que mandaram No hashtag Irmandade Peguei a primeira lá Vai Pra vestir Olha já que está com a ropite Aí do vermelho Do Flamengo Tomei uma botinha Do vermelho Do Flamengo Agora é o seguinte Botinha azul pra mim Na real Tira a botinha Que você pode estragar Ela até chegar lá Me segue aí Deletinho Ô você vai ver pela primeira vez Nem o povo viu ainda Sabia? O que? Você vai descobrir Vai descobrir Vai ser legal Vai ser legal Você vai gostar Gente Tava indo lá com o Deletinho E do nada Apareceu mais dois E eles estão com camisa de time Gente Bora jogar Fugidos Cria Fugidos Cria É Fugidos Cria Eu quero jogar Como é que é o nome? Paulista Você já jogou Paulista? Cara Eu sou Paulista E não tem isso aqui Então logicamente É invenção da sua cabeça Vamos embora Eu quero dar uma pedalada No Apu Tá Já não vai ser no time do Apu Então Tá definido aí A gente vai jogar onde? Não tem campo aqui Tem campo Tem campo Eu estou levando vocês Para o Campinho Olha a bola A bola A bola A bola Digamos que a gente vai conversar Sobre isso mais tarde Que vai gerar uma certa raiva Numa pessoa Essa bola Cara Falar o negócio é isso Escutando vocês Falar de Campinho Que vai levar vocês Para os campinhos Aí Lembrei Me lembrei Da minha infância Em Você jogava uma reba Também Nossa Depois do colégio Né Nós todo mundo Vamos para o Campinho Vamos Pô O bonito lugar Aqui que você fez Campinho Você achou da hora Eu não mostrei Para o povo ainda Sabia Ó Gente Cola aí Me segue Se eu Seguesse Pegar Esse lugar Para mim Perdeu Já dá para ver O gol daqui Já dá para ver A goleira Vem Vocês gostam De jogar Em qual posição É Lateral esquerdo É todo mundo Ataque louco Quando eu jogava Futebol Eu era goleiro Você era goleiro? Geralmente mais ruim É no gol Vai jogar um futebol Sem goleiro Se perde a graça Se não faz a graça Sem goleiro Mas aí O que vocês acharam Do Campinho Você acharam maneiro? Mano Maneiro demais Tinha no fato Que eu estou quase certo Com esse verde Aqui Não Não A verdade Porque a grama é nova Quando passar o tempo Aqui vai ficar escura É Ó Você ia ficar legal Ia ficar legal Se você pegar um verde Mais escuro E fazer aquelas listras Sabe aquelas listras Então Eu fiz para testar E eu até mandei No grupo da Irmandade Só que o povo votou Que era melhor Essa daqui Tá ligado Ah Então Tá bom Então Ô Me tira uma dúvida Você quer jogar no time Do Apu Ou do Delete Eu quero jogar com o Raulzão Hein Raulzou meu cavalo Quero jogar com o Raulzão Não 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 Então 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 tá feito aí Ó gente Seguinte O futebol funciona Da seguinte forma A gente vai colocar Um armor de sende Pra bater nele Essa cabeça de trás Que parece uma bola Que não sei como apareceu Tipo assim Sumiu da casa do Apu E apareceu aqui E vai ter uma espadinha De repulsão Pra cada um Pra gente poder bater E a bola ir pra longe Só que calma aí Que eu vou pegar Mais uma aqui Porque tem pessoa Mais Pera aí Rapidão Tá Tá Gente Gente Chega de quase Começar umas briga Apu Espadinha Pra você O jogo é aqui Dele Tava jogando lixo ali Acho que eu não preciso Explicar muito bem a segra Né Azul começa Em Azul Já começou Já começou Quando quebrar é farta Quando quebrar é farta Fala pra fora Vê essa unha De uma puta aí Na bola Dele Joga na raiva Tem carrinho Dá carrinho não Dele Dá carrinho não Dele Devolve a bola Não é pra usar a bola Vai Vai Pô Você tá agredindo aqui O carrinho Hein Briga Briga no estádio Vamos jogar igual Futebol de botão Uma vez de cada Eu vou ficar no gol Deixe no Hars Caramba É quebrado É pênalti É pênalti É pênalti Coloca aqui Deixa eu bater o pênalti Eu quero bater o pênalti Eu defendo Vai Fica aqui Vai que eu toco pra você Vai que eu não toco Também Mas vocês sabem que no pênalti Não pode não É futebol de rua Vai Ó Ó Ó Ó Paradinha Não pode paradinha Hein Ó Como não pode Como não pode É regra na sua Tira de meta Sai daqui Todo mundo sai pra lá Vai 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 lá Vai lá Vai lá pra frente Hars Tô lá Tô lá Tô na banda Vem Hars Vem Vem Ah Ah Ih Vai Não Vai Fominha Vem Aí Vai Pô Não Ele Boa Aí Vai Não Ah Caralho Tem que tomar cuidado aí Se fazer um contra-ataque aí Morreu pra lá Sars Morreu pra lá Ah Tá chegando É Que isso aí Que isso aí Vai LG Vai 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 Não Vai Agora Não adianta de outra Agora Tá mais difícil Que quem faz o primeiro gol Ganha Não Não Vai Pô Caralho Briga no estádio Briga no estádio Briga no estádio Briga no estádio A torcida está brincando Vé Minha Briga no estádio Que isso Vai Vai Eu sou seu time Não Ah É perante Né Calma Vai Vai Pô Sua vez Vai lá Minha vez Minha vez Hein I I I OI 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 O cara não quis aceitar que tomou gol Ele Mano Ele tomou gol e não aceitou e ele continuou jogando Pô eu tirei em cima da linha velho Não Quem encostou na linha é gol Delete a regra é clara Vai cara a bola não passou da linha Gol só foca quando passa da linha velho Isso é um problema aqui e a bola ficou presa mano Calma aí 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 Coloca o VAR ali para ver se foi gol ou não Não quero o VAR Não vai voltar a câmera Subiu na linha é gol Vai Pô Vai Pô Vai Pô Pra Tá muito errada as regra desse jogo Não tô nem aí Regra da rua Vai NG toca Vai Que isso Nem coloquei a bola Os caras já ta brincando Não Só que mais tem disso Esquerça a bola Nem foi com a bola Assim assim não 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 tinha que ter um repulsão 2 não Eu não consegui encantar com um Y2 O cara tá com fogo na bola O cara tá com fogo na bola Aquele jogo Space Jam Você faz os especial lá, tá ligado O cara carregou o especial dele Valeu, valeu, não Que isso? Quase Não sai do lugar Foi, foi, foi Mano, você vai matar eu Tô abandonando o estádio Go, 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 go Não, não me mata, não me mata Paz nos estádios, paz nos estádios Paz nos estádios, paz nos estádios Jogamos da LG Foi gol, fizeram gol comigo aqui Um coração, eu acho que sim Se tivesse um jeito de não quebrar um stand Véi, daria pra jogar um futebol de verdade aqui Mano, eu acho que eu consigo de um jeito Mano, mas vai dar um trabalhinho Porém, por um teste drive aqui do nosso campinho O que vocês acharam? Eu achei muito da hora, velho Na moral, é maneiro, maneiro demais O que vocês acham de algum dia de fazer um joguinho aqui Valendo diamantes? Uh, aí sim 3 contra 3 aí, fica legal É, dá pra ver se ele manda a gente toda jogando, né É, é verdade Quebrou minha espada, velho Quebrou aqui Quebrou, quebrou Perdi meu tênis Ó, mano, uma coisa que eu não sei é que no final quem ganhou esse bagulho aqui Vocês ganharam, vocês fizeram um gol Tava dando tudo errado Cara, sinceramente, eu acho que a regra A gente faltou com a regra aqui nesse jogo Pelo que eu saiba, só é gol quando passa da linha branca, velho Vocês roubaram Não, mas a bola é minha, que ter bola tem essa regra, né Tem essa regra, né O dono da bola é que ganha o jogo, velho Mano, e eu sou logo o dono do campinho Ou posso fazer aquela regra antiga, né Já que não foi gol, então eu vou pegar minha bola e vou embora Acabou o jogo Nossa, que pior Vou fazer uma vaquinha e comprar uma bola pra nós aí, gente Não, mas galera, é isso aí, mano Brigadão, tamo juntasso, tá bom? É nóis, basicamente Valeu É nóis Eu sempre tomei banho Eu sempre tomei banho Vocês confiam ou não? Ah, não conversei muito não, né, Let? Sempre tomei banho Eu sempre tomei banho Eu sempre tomei banho Eu sempre tomei banho Que tá me lembrado Mesmo que euoundo Eu sempre tomei banho